Olá, somos eu, você, na TV Ambiental. Quem sou eu? Maria Rita, do Emoções em Pedaços. De novo com você. Que satisfação poder estar aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, na sua varanda. Bom demais. Eu quero falar com vocês hoje sobre, será que é possível ter liberdade com o comitante com a ordem? O que vocês acham? Liberdade de ordem. É possível? É difícil? É complexo? Então, Spinoza, ele fez uma frase, ele construiu uma frase que eu achei bem interessante. Ele diz assim, nós pleiteamos tudo aquilo que nos é negado. É assim mesmo que funciona? Eu tenho uma frase que depois eu falei, gente, eu me inspirei no Spinoza, só pode ser, o Baruch Spinoza, o filósofo. Só pode ser, porque eu sempre falo assim, as pessoas, eu falo assim, nós, brasileiros, criamos leis para descumpri-las. E o sentido da frase que ele trouxe, que não é exatamente dessa forma como eu falei, mas é nessa proposta de que nós almejamos aquilo que nos é negado, ou seja, somos livres, mas tudo aquilo que nos é negado nós almejamos. É o desejo de extrapolar? É o desejo de ser diferente? De ter exclusividade? O que que norteia? Que tipo de emoção norteia essa nossa demanda? Aí eu fiquei pensando, porque por um acaso eu exerço a função de síndica, no edifício onde eu tenho um apartamento. E é bem interessante, porque já aconteceram algumas vezes de a pessoa falar assim, olha, proíbe isso aqui, impossibilita isso aqui. E aí quando a prerrogativa era aceita e era implantada, aquele tipo de consideração, de ordem, de regra, a própria pessoa que deu a ideia era a primeira a desconsiderar. Aí eu fico aqui pensando, gente, como o ser humano é fantástico. Como que o ser humano é fantástico? Como que nós exigimos de outras pessoas aquilo que nem nós conseguimos fazer? Como que nós, adultos, requeremos da criança para não faltar com a verdade, quando muitas vezes nós mesmos faltamos com a verdade? Queremos almejar aquilo que nos é negado. Então, quando você parte da perspectiva que tudo vai ser liberado, que confusão! Eu assisti um filme, é um filme muito interessante, na perspectiva psicológica. Mulher Maravilha 2. Fala de um... A história, claro que eu não vou contar tudo, mas fala de uma pessoa que em contato com uma determinada pedra de antepassados, essa pedra tem o poder de realizar o desejo da pessoa. Eu não vou contar o filme, obviamente, mas eu quero que vocês assistam e depois cheguem às suas próprias conclusões. O fato é que você realizar o seu desejo sem considerar o entorno, o ambiente, as pessoas que se relacionam com você, gera uma grande crise, um grande conflito. E aí, existe uma palavra que eu sou apaixonada, combinado, e uma expressão que eu gosto mais ainda, o combinado não sai caro. Então, tudo que você combina previamente, faz com que você tenha uma vida menos conflituosa, menos enfrentamento, não que enfrentamento seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu considero enfrentamentos saudáveis e dentro do que a gente pode imaginar, do que seja humano, com educação, com gentileza, com firmeza, assertividade, enfim. Mas a pessoa precisa entender que a liberdade, ela não é só a liberdade, que é preciso ter responsabilidade, avaliar as consequências. Porque aí sim a liberdade vai fazer sentido. Mas liberdade e o estabelecimento de uma ordem é confronto, sabe? Então é preciso pensar, aonde começa a minha liberdade, termina a sua e vice-versa. Pensa nisso, o que você tem feito da sua liberdade, da sua condição de escolher. E será que você escolhe mesmo? Será que nós estamos aqui nesse mundo assim escolhendo à vontade? Será que não tem ninguém regendo esse grande conglomerado chamado mundo e população? Pesquisa um pouquinho. Eu tenho sido provocada a isso, a pesquisar mais e mais para saber quem de fato são os donos desse mundo. abaixo de Deus, evidentemente, né? E aí, gente, eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia e agradecer a Victorine Boutique Fashion, que fica lá em Jardim da Penha. Dá uma passada lá. Olha só, eu estou vestida para fevereiro. Um grande abraço. E aí, gente, eu estou vestida e aí, gente, eu quero agradecer E aí, gente, eu vou lheМ